Ela derrete o pneu da sua macã, o GPS calcula seu endereço O ex encosta no modelo da maçã e ela de palma, branca com detalhe preto Então tá maneiro, poderosa e soberana, nem precisa de progresso e vai no seu cabelo Bota um rosa e couro americana, e o cheiro dela exala mais que meu dinheiro Bota na pração aonde chega, e se tá com funk ela dança, se o DJ cota um rap ela canta Se mistura na onda de samba Seu príncipe cantado agora é a dose de gozo, ela é empoderada, tira foto e faz close Faz close, faz close Não é a toa, que a peça mais forte do jogo é a dama Por isso ela encanta Ô garota, o que cê fez com o meu coração Roubou ele sem arma na mão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ela derrete o pneu da sua macã, o GPS calcula seu endereço O ex encosta no modelo da maçã, ela de palma, branca com detalhe preto Então tá maneiro, poderosa e soberana, não precisa de progresso e vai no seu cabelo Bota um rosa e couro americana, o cheiro dela exala mais que meu dinheiro Bota na pração aonde chega, e se tá com funk ela dança, se o DJ cota um rap ela canta Se mistura na roda de samba Seu príncipe cantado agora é a dose de gozo, ela é empoderada, tira foto e faz close Faz close, faz close Não é a toa, que a peça mais forte do jogo é a dama Por isso ela canta O que cê fez com o meu coração Roubou ele sem arma na mão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E a Coringa do Fluxo A Coringa do Fluxo Obrigado.